E aí galera, firmeza na represa, espero que sim mano, hoje estou aí velho, estou gravando mais uma videoaula, uma videoaula muito importante, tá ligado, que é sempre importante a videoaula que eu lanço, como a última aí dá uns bastantes views, tem que gravar uma outra videoaula muito importante, mas antes de começar o video, já convido vocês aqui ó, para acompanhar o canal, quase se inscrever aqui ó, que eu já sou inscrito mesmo, sendo meu canal, e do meu amigo, aqui você vai dar muita risada, tá ligado, tem muitos vídeos, muitos vlogs aqui, muitos desafios bolados, tem aqui até eu comendo uma dúzia de ovo cru mano, por aqui, se você está assistindo esse video aí ó, antes de começar a videoaula, se inscreva aqui no canal, que eu vou deixar o link na descrição, você vai estar ajudando muito, aqui você vai dar muita risada, canal me cose, tá aí na descrição, dá uma valorizada para mim, então agora, vamos lá a videoaula aqui, que é o caso que você veio aqui procurar, se não vocês, é como diminuir o tamanho da música, tá ligado, eu como sou um cara que curto muita música, vários gêneros, eu gosto bastante, então eu sempre diminuo o tamanho delas, aí você pensa assim, ah, você vai diminuir o bagulho, vai vai modificar o tempo, vai cortar algum tempo, vai tirar o, a qualidade da música, não, não vai tirar a qualidade, também não vai, não vai cortar o, o tempo dela, vai ficar o tempo normal, e a qualidade igual, e a qualidade igual que você baixou, tá ligado, esse programa aqui ó, que eu uso aqui ó, formato factor, acho que todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhecem esse programa aqui, é um programa muito bom pra, pra converter, converter vídeo, é, música, algo do tipo, você, você pode usar ele, mas como eu quero converter, não quero converter, eu baixei MP3, ok, vamos abrir aqui, eu baixei a minha música, formato MP3, como todo mundo baixa né, aqui eu vou ensinar a vocês, ah, como baixar, ah, como, como, deixar o tamanho normal, aí você tá na dúvida, ah, como é que baixa o, o formato factor e tal, aí eu vou deixar aí na descrição também, algum vídeo do youtube, ensinar como é que baixa o formato factor, eu vou dar, uma privilegiada, algum vídeo aí, ensinando como é que baixa, então vamos lá, vou ensinar a vocês aqui, como é que diminui o tamanho da música, aqui em aqui, vamos ver aqui ó, eu tenho músicas, aqui ó, eu baixei aqui ó, músicas download ó, como eu curto bastante reggae, tá ligado, o alphadog, o bob and marley, o adquilíbrio, aqui ó, eu baixei essas músicas aqui ó, vou mostrar pra você o tamanho delas, quando eu baixei, eu baixei, eu baixei, eu baixei e tá aqui original, então vamos selecionar todas, vocês podem ver aqui ó, 12 músicas, deixa eu colocar a luta pra vocês enxergarem melhor, vocês vão enxergar, vocês vão ver o tamanho dele, o tamanho da, que tá o, os arquivos, selecionei aqui ó, 12 itens, 12 itens selecionados, tem 80 mega, 12 músicas tá com 80 mega aqui ó, antes de converter, tem 80 mega, 12 músicas aqui, essas 12 músicas aqui, esses 12 músicas reggae, tem 80, agora depois de converter, você vai ver o tanto que ficou, então vamos lá, aí aqui no formato factor, você vai tirar todos para mp3, aí apertei esse negocinho aqui, adicionar arquivo, aí aqui vamos procurar a pasta, aqui a pasta download a tube, aí você seleciona todos, aqui alfa, bob and marley e tal, aí você vai abrir, aí vai entrar aqui as músicas, aperta aqui no ok, aí pronto, aí vai entrar as músicas aqui, todas as luzes estão aqui, aí depois vocês, então você vem aqui ó, iniciar, aí beleza, aí tá indo aí, para não deixar o vídeo muito longo, eu vou passar mais rápido, para vocês verem, quando terminar aqui, aí eu volto a velocidade normal, aí terminou, aí depois que terminou, você vem aqui ó, pasta de destino galera, aí terminou mano, terminou, aí depois que terminou, você vem aqui ó, pasta de destino galera, aí tá aqui ó, aí tá aqui ó, pasta de destino, vai abrir essa pasta aqui no seu computador, FF Output, não sei como é que fala esse negócio aqui e tal, aí tá aqui ó, todas as músicas que eu, que eu converti, vamos ver o tamanho que elas estão agora, todas elas, olha, cinquenta e quatro mega cara, nossa, olha que diferença de oitenta, vou colocar um pouco no meu, para você enxergar melhor, nossa cara, muita diferença, imagina essa diferença que faz, parece ser pouca, mas não é pouca não, faz muita diferença, coisa que você gosta de música, aí também, a gente muda aqui, aqui ó, selecionar as músicas, todas aqui ó, todas elas, começa aqui embaixo, aí ó, vocês verem, doze itens selecionados, cinquenta e quatro mega, enquanto isso aqui ó, é outra pasta que eu tava, deixa eu voltar aqui, que é a pasta que tá as músicas original, essa pasta aqui, a se converteu, cinquenta e quatro mega, e a original, que é essa daqui, cadê, aqui, as doze músicas, oitenta, vamos ver o tamanho, da música mais, mais grande aqui, cadê, o tamanho, que é a mais grande, que é essa daqui, do ponto de equilíbrio, só quero que é meu, ó, tem onze megas, aí depois de convertida, ela fica quanto ó, olha, sete megas, olha que diferença, pra você que curte muita música, isso faz uma puta diferença, já são, aqui ó, oitenta megas, cadê, oitenta megas, daqui foi pra cinquenta e quatro, ou seja, mais de vinte megas aqui, que você pode ter, ter ganhado aqui ó, que você colocar outras músicas, ó, esses vinte megas, você pode colocar outras músicas, que seria, sei lá, que seria aqui, em vez desse, você, pode usar em outro, aí então, vou terminando aqui, e antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar aqui pra vocês, que o, que a música não corta, entendeu? aqui ó, a original que eu baixei, tá sem som, mas os vídeos autorais, ó, tem oito minutos e quatro, que é a original, aí depois de convertido, aqui ó, sete megas, olha só, oito e quatro também, e a qualidade tá a mesma, se você, faz o teste aí, que você vê assim, vai curtir, aí depois, aí pronto, depois que você converteu, as primeiras que você baixou, você pode escolher elas, você pode escolher, aí, tudo boa, aí as que você converteu, você só, aí você copia e cola no seu celular, ou no seu pendrive, que eu mesmo vou passar pro pendrive daqui a pouco, vou deitar no meu quarto, escutar um reggae e viajar, entendeu? Pô, essa é mais uma videoaula, espero que você tenha achado o que procurou, tô fazendo minha segunda videoaula, então não tô muito bom ainda, muito crack, mas, então, o que importa é o que vocês procuram, eu tô proporcional, então, falou galera, até a próxima, e não se esqueça de inscrever no canal Glicose, galera, escreve aí, vê nossos vídeos, dá uma risada aí, tá ligado? Vê nossos vídeos, que vocês vão gostar muito, entendeu? Então, falou, até a próxima videoaula, algum vlog aqui no meu canal se tem inscrito, dê um like e já era, falou e é nóis! Tchau! 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 Tchau!